Olá a todos, eu vou tratar agora de um assunto um pouco polêmico, que se refere ao material que se destina normalmente para fazer a alma dos instrumentos. Invariavelmente o melhor material é o abeto, como vocês podem ver aqui. O abeto é claramente um material mais adequado, as fibras da madeira, os anéis de crescimento, a densidade, a capacidade de transmissão de som. Tantas outras qualidades assim que o abeto reúne fazem dela invariavelmente o melhor material para a alma. Se a gente pensar num bloco de madeira, a gente sabe que a maior resistência que pode oferecer um pedaço de madeira é de topo, quando a pressão vem exatamente no sentido do topo em direção ao comprimento da madeira. A maior resistência está aqui nessa região. Então se a gente coloca uma alma contra o instrumento, apesar de ser uma madeira que você corta facilmente no sentido do comprimento, de topo ela tem bastante resistência, tá bom? É exatamente o topo que vai fazer pressão contra o tampo e o fundo do instrumento. Porém, muitas vezes nós vemos que em caso de emergência, e é assim que eu prefiro chamar, algumas pessoas substituem a alma tradicional de abeto, que é quase insubstituível, mas enfim, pelo material que eles têm à disposição. E a grande tentação que se tem é de se utilizar cavilhas de móveis, né? Essa aqui, por exemplo, é uma cavilha de pau marfim ou alguma outra madeira parecida, branca, dura e bastante resistente, que normalmente se utiliza para cavilhar móveis, para colocar em cadeiras, mesas, etc. E a gente percebe que ela é muito mais pesada, eu diria mais do que o dobro de peso, é uma madeira extremamente densa. E se a gente já fala em uma grande resistência do abeto de topo, a resistência que um pino de pau marfim tem, ela é muito, muito maior do que a do abeto. O fato de você utilizar, numa emergência, e eu vou chamar assim, melhor do que chamar de incompetência, um pino que tem o mesmo diâmetro, tem a mesma cor, então por que não teria a mesma função de alma? O risco que você tem de danificar o seu tampo é muito, muito maior. Eu diria que talvez proporcional ao peso e à densidade da madeira que você está utilizando. Então se você utiliza um pau marfim, na verdade você está utilizando uma madeira que tem resistência para aguentar uma cadeira, uma pessoa sentada em cima. E essa é a resistência que você vai oferecer para o seu tampo, para o seu fundo. Então a chance de você danificar o seu tampo, o seu fundo e danificar, que eu digo, é de fato fazer um buraco, porque exatamente o abeto no tampo é abeto contra abeto. E no fundo é o abeto, que é um pouco mais mole, contra o mei, porque é um pouco mais resistente. Agora o marfim, ele é muito mais duro do que o abeto e muito mais duro do que o marfim. Então a chance dele danificar o seu instrumento é muito grande. Por isso, se a alma do seu instrumento ficou pequena, está caindo à toa e você precisa colocar a alma rápido, não tem luthier perto, não tem abeto, você não tem outra situação possível se não se valer de uma madeira alternativa, não utilize pau marfim. É melhor você utilizar uma cavilha de pinos, dessas destinadas a fazer puleiro de gaiola, que ela, em termos de densidade, se assemelha um pouco mais ao abeto do que usar o pau marfim, que aguentaria, na verdade, uma pessoa sentada em cima. Não é o que nós queremos para o nosso instrumento. Essa é a mensagem que eu deixo hoje para você. Se você achou interessante o vídeo, se inscreva no meu canal, aguarde novas dicas como essa e um abraço a todos.